No ar, show de basquete na Polesportiva. Paulistano bateu o basquete cearense pelo placar de 76 a 72 e fechou a série playoff oitava de final em 3 jogos a 2 e avançou as quartas de final do novo basquete Brasil. Após a partida, o alapivô Felipe e o armador Gustavinho do basquete cearense lamentaram o resultado, mas enalteceram a campanha do time nordestino no NBB. Pelos lados da equipe paulista, Arthur Pecos, Lucas e o técnico Gustavo de Conte resumiram o playoff contra o paulistano e projetaram a sequência na próxima fase do NBB. Com certeza, acho que foi um playoff igual, acho que ninguém esperava menos que isso, ir para o quinto jogo, decidir da forma que foi. A gente fica muito chateado, queria ir muito mais longe, mas pegamos um time que joga de gol para igual contra a gente e não conseguimos vencer. Acho que foi bonito para o público, foi bonito para o NBB, para o basquete, mas o basquete cearense tem muito a crescer ainda, a gente está fazendo um trabalho legal lá, eu acho que ano que vem a gente pode vir mais forte ainda para poder conquistar mais resultados. Esse Felipe, jogador do basquete cearense, falando na rádio poliesportiva, a arte do esporte. O que teve mais de positivo na equipe do basquete cearense nesse confronto, apesar do paulistano ter passado de fase? Primeiro, boa noite aí à galera da rádio poliesportiva, legal a transmissão aí. Olha, eu acho que os playoffs estão decididos no detalhe, né? Então, você viu que a gente teve uma bola para passar na frente, faltando 4 segundos, então são os detalhes que têm que ser levados em consideração. Eu acho que a gente poderia ter ido melhor na fase de classificação, ter ganhado mais jogos e ter classificado melhor, aí a gente teria a vantagem de decidir em casa. Mas isso aí é uma outra história, agora falando desse playoff, a gente jogou duro, a gente levou para o quinto jogo, poderia ter ganhado, a gente teve a bola para ganhar. Então, eu acho que mostra um equilíbrio do NBB aí, eu acho que o paulistano também fez por merecer. Tá ok, muito obrigado, parabéns, sucesso. Obrigado. Aqui, Bruno, para a rádio poliesportiva, a arte do esporte. Pecos, boa noite para você, vaga obtida para a próxima fase do NBB. Conta como é que foi aquele lance seu agora no último período que você, o paulistano com o jogo na mão, você teve o erro e depois conseguiu se recuperar. Boa noite, parabéns pela classificação. Boa noite, obrigado aí. Acho que o basquete é isso, é superação. Tive a infelicidade de perder essa bola aqui, que não é normal. E consegui depois sofrer a falta e conseguir chutar os dois lances, estava concentrado para fazer. E agora é focar, já foi, né? A gente vai curtir hoje, mas amanhã acabou. Sábado nós estamos aí, já temos outro passo, outra equipe e o campeonato continua. Feliz por a gente conseguir a vaga, mas a gente tem que curtir hoje e amanhã já começar a pensar em Franca, que é o nosso próximo adversário aí. O basquete é um jogo coletivo, não joga sozinho. Mas o que que passa pela cabeça do jogador quando você erra uma bola que pode definir um jogo e o lado contrário, quando você consegue um ponto e dá a vitória para a sua equipe? Olha, cara, é um jogo coletivo, mas erro pode ocorrer. Então a gente tem que estar o mais ligado possível para conseguir que isso não aconteça. E, cara, é buscar, é estar focado para o próximo lance. Para o próximo lance, porque o jogo não acabou ali naquele lance. A gente teve, defendeu, fez bola, tomou falta. Então é focar para a continuação do final do jogo aí. Ok, obrigado. Parabéns pela vitória. Esse é Arthur Pecos, jogador do paulistano, que conseguiu a vaga para a próxima fase no Novo Basquete Brasil, falando na rádio poliesportiva. A arte do esporte. O que foi determinante para o paulistano, para a vitória e a classificação? Eu acho que nosso grupo é um grupo jovem. Eu acho que desde o começo a gente que estava acreditando no jogo, mesmo a gente perdendo no jogo inteiro. A gente acreditou desde o começo, quando eles abrirem 5 pontos, faltando 3 minutos, a gente acreditou. Acho que não terminou uma bola perdida para a gente. A gente foi buscar todo o zebote. Mesmo a gente perdendo alguns zebotes, que a gente dascilou um pouco, a gente não parou de acreditar no momento que a gente podia ganhar o jogo. Acho que isso foi o que a equipe buscou e a gente conseguiu buscar a vitória. A equipe do paulistano pega agora o Franca, uma equipe que, digamos, vem descansada. Algo que a equipe vai fazer, vai se preparar para poder enfrentar a equipe do Franca? Acho que a gente está pensando nisso amanhã. Acho que a gente está pensando foco total no pesquete cearense. Então, a gente tem que curtir hoje o momento que a gente ganhou. Então, é estudar a equipe do Franca. A gente sabe que a gente fez dois jogos contra ele no campeonato e a gente perdeu os dois. E principalmente o sexto jogo que a gente estava com derrota, a gente perdeu para eles lá. Então, isso mexeu bastante com a gente. Eu acho que a gente tem que levar esse espírito que a gente teve no final do jogo com o pesquete cearense. A gente está ouvindo descansada e a gente está vindo de uma maritona de jogos muito forte. Então, a gente tem que levar esse ritmo para a Lenda e a quadra para a gente tentar ganhar os jogos aqui em casa e buscar um lá. Maravilha. Muito obrigado. Parabéns pela vitória. Aqui, Bruno Filandra, para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. O técnico do paulistano, Gustavo de Ponte, falando sobre a partida e sobre a classificação. Vamos ouvir. A gente sabia, acho que todo mundo sabia que o basquete cearense cresceria nos playoffs. Acho que todo mundo sabia. Isso era porque é um time muito experiente, que teve alguns problemas de lesão durante a temporada, mas é um elenco recheado de estrelas, recheado de jogadores que já ganharam títulos. E eu não sei quem é o mais novo aí, mas sei lá, deve ter 26, 27, 28, não sei. É o Davi, mas os outros, né, todos. Então, a gente sabia que ia ser muito difícil que eles iam crescer. Quando a gente decidiu o playoff que ia pegar eles, já fiquei bastante preocupado por conta disso. Mas acho que foi uma aprovação para os meninos aí, para todo mundo, porque realmente jogaram muito bem a série inteira e hoje é um jogo baita nervoso, mas souberam jogar bem o final do jogo também. O mérito é todo deles. Gustavo, como é que é trabalhar o psicológico do jogador? Nós começamos anteriormente com o Pecos. Ele, um pouco antes de definir a partida, agora no último período, ele tinha errado um lance e depois conseguiu se redimir. Como é que é a conversa com o jogador nesses momentos de erro e de acerto, de euforia e frustração? Como é que é trabalhar a cabeça do atleta? Eu sou um cara que exijo muito do jogador, mas hoje eu procurei motivar mais, porque eu vi que era um jogo muito tenso, muito nervoso. Mas é assim, com esses meninos, Pecos, Lucas, enfim, todos eles, Mogi, eles são muito fortes de cabeça. Não é à toa que eles são seleção brasileira, sempre puxaram a seleção, sempre foram protagonistas, as equipes de base, ganharam muitos títulos na base, LDB, enfim. Então, a gente não está lançando qualquer jogador jovem. O Paulistano não está colocando para jogar qualquer jogador jovem. Porque senão, a gente não está de onde a gente está, no campeonato com o NBB. Qualquer jovem não dá, não consegue chegar em sexto numa fase de classificação tão disputada, não consegue ganhar um playoff do basquete cearã, não consegue recuperar um jogo lá no Ceará. Então, são jovens especiais que a gente tem aqui, jovens de muito potencial. E quando a gente montou o time, eu falei muito isso e agora eu falo mais ainda. A gente está dando oportunidade para jovens. Quando acontece isso, parece que você, não, vamos ver se vira. Não, não é ver se vira, eles vão virar. Esses caras vão virar. A gente só está antecipando um pouco isso, entendeu? Antecipando a oportunidade. Porque virar jogador e jogador de ponta, eles vão virar com certeza. E como é agora a próxima fase, provavelmente vocês devem pegar o time de Franca, que é uma equipe tradicionalista no basquete, tradicionalíssima no basquete brasileiro e sul-americano, mundial. Como é que é trabalhar para encarar o time do Franca? É o que eu falei, se for só basquete vai ser bacana o jogo, mas o Franca passa do limite do basquete. Mostrou durante o campeonato isso, é um time que usa muito contato físico não permitido. Se a arbitragem, a gente vai torcer para que a arbitragem faça bons jogos. Acho que o melhor que tem que ser nessa série é a arbitragem, que vai ser muito difícil de aplicar essa série. Franca usa muito contato físico excessivo, simulam muito, os jogadores simulam muito. A gente viu o armador de Franca durante o campeonato passando o pé em outros jogadores adversários, inclusive foi julgado por isso. Enfim, eu acho que vai ser um playoff bem difícil nesse aspecto. E eu estou mais preocupado com esse aspecto do que com o aspecto técnico de jogo mesmo. Ok, obrigado. Parabéns pela vitória, Boa sorte. Esse é Gustavo de Conte falando na Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Agora, o paulistano pega o Franca na fase quartas de final do novo basquete Brasil. E vamos lá com a Nato para a Rádio Poliesportiva, a arte do esporte. Rádio Poliesportiva.